Música Olha, o trânsito da cidade está sob clima de tensão, agora há pouco eu vinha pra cá e o comentário era esse Ruas fechadas, o trânsito fechado e no entorno do centro um trânsito caótico, muito congestionamento As pessoas não conseguindo chegar aos seus locais, enfim, um assalto que está levando clima de tensão a toda a cidade Olha, Rosely, mas você ainda está com a gente? Sim, Rogério, nós estamos sim aqui agora há pouco, enquanto você falava, mais uma refém, ela foi liberada Uma senhora que estava passando mal, mais uma refém, acaba de ser liberada, estão totalizando 10 reféns Já foram liberadas a maioria, mulheres, não tenho certeza se teve algum homem, um homem apenas, um senhor apenas O resto, todas mulheres e passando muito mal Todas as vítimas já estão e estão encaminhadas direto, são duas ambulâncias aqui pra dar apoio E nesse momento aqui, eu gostaria de poder mostrar pra vocês aqui Mas a imagem que eu tenho aqui é do assaltante que está de blusa amarela, da vítima do refém que está de blusa vermelha E ele com a arma na nuca do rapaz Agora, a polícia fez um cerco completo aqui, em todos os locais aqui E está absolutamente tudo cercado aqui Só que, infelizmente, essas falas, elas não têm acesso por trás Então, como a polícia tentar entrar por trás, porque não tem uma janela, não tem uma porta por trás É somente pela frente E essa porta aqui, ela é toda gradeada Ela tem o vidro por dentro, mas ela é toda gradeada Inclusive, um dos vidros, o Moisés, com raiva do negociador, já quebrou com um chute Olha, muita atenção, e nós estamos aqui fazendo todas essas imagens de aguarda Vamos torcer que termine tudo bem, né? Sem vítimas, nem os reféns e nem os assaltantes Rosilima, agora há pouco nós colocamos no ar imagens de reféns sendo libertados Eu quero até pedir à produção pra colocar novamente essas imagens de reféns sendo libertados No momento em que um policial acompanha um refém Aparentemente, dá pra ver que a pessoa está num estado emocional abalado Até, provavelmente, com algum ferimento leve Como é que está o estado de saúde desses reféns libertados, Rose? Olha, o estado de saúde dos reféns, além do nervosismo, né? Eles estão machucados, mas de terem sido jogados no chão A imagem que a gente consegue obter é de que eles estão todos jogados no chão Então, a violência com que eles foram jogados ao chão e pisoteados, talvez Eles estão saindo com pequenas escoriações, mas o machucado mesmo, maior, é no psicológico As mulheres têm saído muito nervosas, não conseguem realmente falar Estão sendo assistidas pelo SAMU, mas não conseguem falar absolutamente nada Porque estão muito nervosas Rose, você disse que é possível visualizar os assaltantes A polícia já tem informações de quem seriam? Já é possível identificar se tem passagem pela polícia? Se trata-se de pessoas aqui de Rio Branco? Se são de fora? Olha, o que está na porta, que está de blusa amarela Que é quem está o tempo todo ameaçando os reféns na porta E quem está negociando com o capitão Cristo Ele já tem passagem pela polícia, é daqui E o primeiro nome dele é Moisés A única informação que nós temos e que já conseguimos é que o nome dele é Moisés Já tem passagem O outro ou os outros, porque não temos confirmação se tem mais um ou mais dois Nós não temos ainda a revelação do nome Apenas esse que atende pelo primeiro nome de Moisés Você também confirma a informação de que parentes dele foram chamados ao local para ajudar nas negociações? A mãe dele já está aqui no local A mãe dele, a polícia colocou um colete à prova de balas na mãe dele Ela veio protegida por policiais Protegida também por aqueles escudos anti-bala Ela veio protegida, veio conversar com ele Para que ele se entregasse na garantia de que a sua integridade física seria mantida Sim, mas até agora o Moisés não se rendeu Boa parte do efetivo da polícia deve estar no local nesse momento, não é, Rosi Lima? Com certeza, olha, várias viaturas da polícia militar O pelotão de operações especiais Polícia civil, delegacia anti-assalto já está aqui Tem pessoas já representantes do Ministério Público Está realmente todo um efetivo aqui E talvez exatamente por isso nós conversávamos com um policial agora há pouco Talvez por isso as pessoas estavam passando muito troço para a polícia Dando informações de assalto acontecendo simultaneamente em outras casas lotéricas Mas que seria para tirar o foco daqui Então quem sabe aí trata-se de uma quadrilha Porque a informação é de que só aqui nesse local já é a quarta vez que é assaltado Mas ninguém sabe dizer se foi realmente o Moisés quem praticou esses assaltos Rosi, você que está acompanhando aí no local a negociação da polícia militar e os assaltantes Que tipo de argumentação está sendo usada? Quais são as exigências que eles fazem para libertar esses reféns? Olha, a princípio, o único argumento que a polícia está usando é manter realmente a integridade física do Moisés Que o Moisés se entregue para a polícia na promessa de que ele não será ferido, não será machucado Será todo um atendimento privilegiado, vamos dizer assim Porque o medo maior dele, como tem muita polícia no local O medo maior dele é de ser atingido Como tem policiais de elite nos prédios aqui nas proximidades Tem policiais de elite aqui nos prédios, então ele teme na saída que ele esteja alvejado Então é por isso que ele exige colete da prova de bala Exige também um carro, um carro blindado, um carro à prova de bala E que ninguém vá atrás dele assim que ele sair É claro que a polícia está negociando ver o colete da prova de bala sim Porque faz parte, tem que dar Mas até agora nenhum outro argumento, nenhum outro pedido do Moisés que está sendo atendido Nós estamos exibindo nesse momento imagens aéreas do local onde acontece um assalto com reféns Uma casa lotérica E aí no térreo desse prédio que você vê no vídeo Assaltantes nessa casa lotérica com armas apontadas para a cabeça dos clientes A informação é de que são cerca de 20 pessoas ainda reféns dentro dessa lotérica Pelo menos 10 reféns já foram libertados E a polícia no local negociando com os assaltantes Aí você vê no vídeo uma concentração de pessoas policiais curiosos acompanhando E nesse clima tenso que tomou conta do centro da cidade O centro da cidade praticamente isolado As áreas do entorno do centro com trânsito caótico Porque não é possível trafegar Você vê agora imagens de policiais também Aí junto aos reféns que estão sendo libertados Você vê aí também imagens de autoridades circulando nas imediações Viaturas da polícia militar Olha, reféns sendo conduzidos sob a proteção de autoridades Nesse assalto com reféns que já dura quase duas horas Não é isso, Rose? Exatamente, ela começou, teve início por volta de 10 horas da manhã Exatamente no momento em que a viatura policial também ia passando no local A atenção continua, a negociação continua com os assaltantes E já são, já passam de meio dia e realmente E pelo jeito não tem hora, viu, Rosário? Não tem hora pra terminar Porque o Moisés, ele tá muito nervoso A gente não pode afirmar, não tem informação Se ele tá sob efeito de algum tipo de entorpecente Mas ele aparenta nas imagens e as atitudes violentas dele De colocar arma na boca dos reféns De colocar arma na nuca, no ouvido dos reféns Ele é realmente muito agressivo Se mostra uma pessoa muito violenta E que está realmente disposto a matar ou morrer Olha, uma situação realmente muito complicada Cinco disparos já foram efetuados A princípio, a primeira informação é de que apenas ele estaria armado Que o outro comparsa não estaria armado Mas essa informação também não é oficial Porque nós não tivemos acesso a nenhuma das vítimas Dos reféns que foram liberados Mas a princípio, apenas ele teria uma arma de fogo Uma pistola, a imagem que a gente vê é de uma pistola, não é isso, Emerson? Uma pistola cromada, aquelas prateadazinhas Da qual ele já efetuou cinco disparos Rosilima, você diz que é possível identificar a arma Se já houve cinco disparos Então à medida que esse assaltante vai disparando Ele também vai ficando sem munição Concorda? Exatamente Nós acreditamos que a polícia também Porque a intenção não é fazer com que ele atire Mas como ele se mostra uma pessoa bastante desequilibrada Talvez a polícia até esteja usando isso como argumento também Cinco projéteis, ele não tem mais Cinco balas, como é conhecido Ele não tem mais Eu não sei dizer quantas munições vêm no pente de uma pistola Ou se esse pente estava carregado Mas o fato é que cinco disparos ele já efetuou Só que a gente não tem, né? Infelizmente a polícia não tem como precisar Quantos projéteis, quantas balas ele teria nesse pente Mas identificamos sim que trata-se de uma pistola E no momento desses disparos, Rosely Esses tiros foram dados em direção aos policiais? Foram dados a esmo? Pra cima? Como foi? Olha, Rosely, eu confesso que Nós até nos assustamos Em dois dos disparos Nós estávamos na direção Não próximo, mas na direção De onde foi o disparo Um disparo ele efetuou pra cima Que foi o primeiro pra assustar Mas os outros quatro disparos Ele efetuou na direção dos policiais Mais precisamente na direção do capitão Christian Que é o negociador E assim, estava todo mundo muito calmo Tudo muito tenso A gente gravando Sem interrupções E de repente nós ouvimos o disparo Até nós que estamos a uma certa distância Nós nos assustamos muito Eu dou, dá pra imaginar A tensão que estão passando Essas pessoas Que estão sendo refém Do Moisés e do comparsa dele Dentro dessa casa lotérica Realmente muito complicado Muito humilhação, Rogério Que as pessoas passam de joelhos Um homem de joelhos Com arma na boca É uma humilhação É uma tensão muito grande Essas pessoas vão ficar realmente Com o psicológico bastante abalado Rosilima, você continua conosco Ao vivo por telefone O Gazeta Alerta vai dar uma parada É rápido Já já a gente volta Com a cobertura desse assalto Com reféns em uma lotérica No centro da cidade O Gazeta Alerta vai dar uma parada